4 Pontas do Coração Nem por um triz, nem por um triz adivinha o desenho lindo que fiz, mas se eu fizer-me ponto final, garanto que eu vou partir, mas vou partir com o gosto enorme de eu poder afiar, e se o lápis partir ao meio, terei 4 pontas de calma de amor, 4 palavras, 4 pontas de inspiração, 4 letras, amor, Deus, alma, vida. A calma das 4 pontas do coração.